Estamos aqui em Espinhele, na junta de freguesia de Espinhele. Como se pode ver, está a decorrer uma amostra de sopas. É já a quarta edição que esta iniciativa tem lugar. Desta feita foi levada a cabo pelo grupo de jovens desta paróquia de Espinhele. E a ideia é que, através destas sopas, se consiga angariar alguns fundos para as atividades dos jovens. A sopa estava toda muito boa. Já me dei conta que, em alguns sítios, esgotou mesmo. E, a balear pela amostra junto, eu penso que, sinceramente, foi uma aposta ganha. Foi aqui a reportagem em Espinhele, aqui na junta de freguesia, nesta quarta-feira, ou a amostra das sopas, para o padrejulio.net, para o meu canal 190619. E, a balear pela amostra. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que ela está outra vez na penetra. Ora vai. Pois é, amigo telespectador, repare bem neste rosto. Quando ligar a televisão, a SIC, a TBI. Não, é a TBI, não é? É a TBI. Hã? Aí é nos três. Esta é uma dançarina. Que aos domingos costuma andar lá a bailar. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui os homens que geralmente estão sempre atrás da Câmara, mas que desta vez, desta vez aqui dão a cara ao manifesto. Marcel Caniçais e aqui o Ruizinho, o Rui Pinheiro. Muito obrigado. Aqui. Muito obrigado. agora temos aqui diga lá faz favor o que é que acha desta iniciativa e pronto foi a reportagem aqui pode 19 06 19 aqui o seu canal na mel e aí e aí e aí e aí e aí e aí O número do canal é 16 de novembro? 05 de novembro. O número do canal é 16 de novembro. O número do canal é 16 de novembro. O número do canal é 16 de novembro.